Olá! Bem-vindos ao canal Manas Moraes. Eu sou a Alice. E eu sou a Júlia. Hoje nós vamos falar, como prometemos, do filme Jurassic World, O Reino Ameaçado. Nesse filme, o parque do Jurassic World foi fechado, mas os dinossauros ainda continuam na ilha. Mas o único problema é que na ilha tem vulcão entrando em erupção. De repente, algumas pessoas que gostam muito dos dinossauros da ilha, fazem protestos para salvar os dinossauros. É quando um empresário sócio do primeiro Jurassic Park resolve salvar os dinossauros e pede ajuda para Claire e Owen, aqueles do primeiro vídeo. Surge uma personagem nova, uma menina chamada Maisie, que a história dela vai ser muito legal. Mas as coisas não saem como o esperado e as coisas ficam bem complicadas quando eles voltam para a ilha. Mas para saber como terminar essa história, você tem que ver o filme e contar para a gente. E agora vamos para aquela parte que quem já é inscrito sabe, que são as partes preferidas do filme. Que vai começar por... O personagem que a gente amou! O personagem que eu mais amou nesse filme foi a Maisie. E o personagem que eu mais amou nesse filme foi o Owey. E a cena mais engraçada foi... Foi quando a Claire e o Owey ficaram dentro de um caminhão para coletar o sangue do T-Rex. E a cena mais roupa foi... É a parte que o Owey treina a Blue bem filhotinha. E a cena mais triste do filme foi... E essa cena me deixou muito triste mesmo. Que foi uma parte que o Brachiosauro ficou preso na ilha que estava em erupção. E a cena mais legal foi... Foi a cena que os dinossauros foram soltos. Então encerramos por aqui a série Jurassic World. E não percam o próximo vídeo sobre o filme... O de Incríveis 2! E se você gostou... Já deixe o seu like... E se inscreva no canal!